Oi gente, tudo bem? Olhem só aqui o Zéuzinho, todo valentão, né Zéuzinho? Olha a pose desse menino aqui, né Pluto? Como é que esse garoto está hoje? Ele está chamando o Pluto que está aqui no braço do sofá, gente Está falando para o Pluto descer para brincar Não é, Zéuzinho? Que menino valentinho, ó, chamando o irmãozinho para brincar, ó Ó que lindo Mas é muito bonito esse menino Vai Pluto, brinca com o teu irmão, vai Pluto não quer saber de brincar não, está cansado, pulou muito, né Pluto? Tadinho do Zéuzinho, não quer brincar com o Zéuzinho E aí, Zéuz? Olha aqui a mamãe aqui, ó Que coisa mais linda, vai, Plutinho, vai Vai lá, Pluto, vai Vai brincar com o Zéuz, vai, rapaz E aí, Zéuz? Pluto não quer ir, né Zéuz? Não quer saber de brincar, o Pluto está cansado Aí, querido Pula aí, garoto Que menino cheio de graça, tão lindinho Né, Zéuzinho? O que que foi? Não quer brincar com você, não? Gente, eu só quis mostrar pra vocês um pouquinho do Zéuz, tá? Até o próximo vídeo, eu espero que vocês gostem Cadê o garoto? O garoto saiu correndo E tchau E tchau